Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje tá batendo papo comigo o Rafael Lima. Esse papo especial você já vai descobrir o porquê. Ele é diretor de tecnologia numa empresa aí bem bacana. Eu não sei qual é a empresa que ele trabalha, mas também nem quero saber. Vai descobrir em breve. O papo aqui vai ser muito porque ele vai estrear um podcast aqui, vai chamar Canaveral Podcast. Esse é o nome que ficou, né? Exatamente. Eu achei incrível. Não, é isso aí. Surgiu, é esse que vai. Exatamente. Meus queridos, salve, salve, Rafael na área. Valeu. A gente tá junto. Cara, ele veio na hora do almoço dele e não tá almoçando porque o cara trabalha bastante. Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho da tua trajetória que eu falei pra você. Perguntou como é que é o podcast. Eu vou saber de você. Como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? Você trabalha com o que efetivamente? O que é diretor de tecnologia? Legal. Então, eu trabalho já há algum tempo como diretor de tecnologia e nessa posição a gente acaba tendo que cuidar de todas as definições técnicas e das pessoas que trabalham nesse segmento pra gente conseguir fazer as entregas tecnológicas pra viabilizar empresas de tecnologia ou empresas que não são de tecnologia mas que utilizam a tecnologia pra poder entregar o produto fim dela. E hoje em dia com a transformação digital, com essa movimentação maluca que o Covid trouxe, todas as empresas, todos os negócios precisam de tecnologia. Então, tem que ter alguém olhando pra esse viés que é aí que você vai conseguir agregar valor. Então, é isso que eu faço a minha ocupação hoje no dia a dia e dentre outros projetos que a gente acaba tocando aí, que a gente vai falar daqui um pouquinho mais sobre... Já, já, já. Segura, vou deixar a galera no curioso. Legal. Antes de voltar o papo aqui, eu tenho que falar do nosso apoiador, que é o Centro Europeu. Sucesso. Descobri que ele não é 30, é 32 anos já aqui em Curitiba. Eu acho que quase 3 mil pessoas formadas em todos os cursos. Que bacana. Não, é uma galera transformada, é sensacional. E agora, você que está assistindo aí, por causa da pandemia, eles fizeram quase todos os cursos, estão online e ao vivo. É uma puta experiência. Vai lá conferir. Link está aqui na descrição. QR Code está na tela, Fê? Tá. QR Code na tela. Fala lá. Vim pelo Curitiba Podcast. Já tem desconto garantido e um tratamento VIP. E pensa nessa questão. Estamos entrando agora num momento que vai precisar de muito profissional no mercado de tecnologia. Entra no Centro Europeu, tem cursos sensacionais lá. Tá vendo? Agora tem um apoio de energia, já aprendeu. Eu já aprendi, já aprendi as manhas. Vocês vão conseguir um sucesso na carreira de vocês entrando no Centro Europeu e fazendo os treinamentos na área de TI, que é um mercado que até 2025, você acredita? Que vai ter um déficit de 800 mil profissionais de TI no Brasil. E aí, o que a gente faz? Você que está numa área fora e quer vir para essa água que está quentinha? Aproveita, pega o embalo, estamos juntos. Você formando o quê? Eu sou engenheiro da computação. Ah, tá. Eu estudei... O cara fala, não, eu sou físico, eu sou advogado. Eu sou advogado, eu sou engenheiro da computação. Faz uns 12 anos eu me formei, entrei em 2007 nesse curso, comecei a me aproximar nessa questão de tecnologia, eu gostava muito dessa descoberta, dessas coisas diferentes, de fazer um novo. Eu gosto muito de inovação. Aí, isso me fez entrar no curso de computação e eu gostei demais e estou nesse mercado de tecnologia até hoje. Acaba não executando para o cargo que eu estou hoje. Não é um cargo técnico, já é um cargo de gestão estratégica, mas é uma boa entrada para o mercado de tecnologia. Então, você era um nerdola. Então, então... Por que você não tem muito jeito de nerdola? Então, uma coisa que eu gosto de falar bastante sobre isso, né? O que me chamou muito essa questão, essa aproximação com tecnologia foi porque eu gostava muito de... Na época, adolescente gostava muito de jogar, fazer jogos, jogava com os amigos e daí isso fez me aproximar muito. Quando eu estive em frente ao processo de vestibular, escolhi o curso, eu acabei me desafiando, acabei buscando um curso. Eu posso até te explicar um pouco mais da frente, né? O porquê que eu fiz essa escolha. Eu fiz... A primeira opção foi a engenharia da computação e a segunda opção foi a educação física. Aí eu passei no vestibular e ganhei uma bolsa do ProUni também para a engenharia da computação. Aí eu acabei embarcando nesse universo que, eu vou ser sincero, foi um desafio tremendo para mim, porque sou uma pessoa de humanas. Eu sou uma pessoa de humanas que se entrou nesse mundo de tecnologia, deu conta, chegamos lá, mas trabalhei muito pouco, né? Exercindo em si a função de engenheiro, foi cerca de um ano e quatro meses mais ou menos. Aí a partir daí eu já assumi um posto de liderança, comecei já a tocar times, formar times e trabalhar com isso que é a minha especialidade hoje. Hoje você pega tipo, gerencia projetos, tipo isso? Quando você fala gerenciar times? Então, quando a gente fala de gerenciar times, você tem que pensar, né? Você tem a organização que tem um sonho, que tem um objetivo para ser atingido, né? E a gente pode falar aqui também que é trazer a rentabilidade que os projetos se comprometem a se executar. Então, você fala de gestão de empresa. Aí quando você fala de gestão de empresa, você fala de gestão de projetos, porque os projetos e produtos que vão trazer esse resultado para a empresa. E para você executar projetos, você precisa de pessoas. Aí você precisa lidar justamente com esse trato das pessoas e gerir muito bem essas essas pessoas que vão estar executando as atividades e entregando esses projetos que vão agregar valor, colocar produto na prateleira do comercial e o comercial vai conseguir vender e fazer a empresa rodar. Então, é toda uma estrutura que onde quem que é a chave do sucesso em negócio é um time. Um time muito bem elaborado, um time muito bem treinado para conseguir jogar junto e chegar no final do campeonato e conseguir fazer gol. Porque não adianta ter só um atacante que mete bola para dentro e faz gol toda hora, mas só que lá na defesa também está levando mais gol do que fazendo, então o time perde o campeonato. Então, é legal você ter uma sinergia dessas pessoas dentro da empresa e isso que é o que eu gosto de fazer demais. Quando eu olho a empresa, eu olho os desafios, eu gosto de dar para as pessoas e ver o que está faltando de competência técnica, comportamental. Para a gente contratar talvez essa competência ou desenvolver essa competência das pessoas. Tem esse tempo ou não tem? É isso que eu faço no meu dia a dia, que garante que os projetos que eu trabalho, eles conseguem atingir resultados extraordinários. Bicuda, aquele que não está funcionando, a laranja podre, já dá aquele chutão. É, quando a gente fala bicuda, é complicado. Ah, eu chamo de bicuda. Bicuda? Bicuda, dá a bicuda. É, mas tem uma regra legal que eu acabo utilizando, foi um dos conceitos que eu aprendi com o Jorge Lema, que é um dos trilhos de ferro lá, que ele falou justamente dessa questão, que é sempre importante para o gestor, ele ter na cabeça dele, aquelas pessoas que agregam valor para a empresa, aquelas pessoas que estão fazendo não só o que é pedido, mas que faz além do necessário. Essas pessoas, você tem que colocar, quando você fala até em meritocracia, essas pessoas tem que valorizar essas pessoas e dar bonificação para elas. Então, vamos colocar aqui 10% do teu time vai estar nessa pegada. Tem 10% que vai estar lá embaixo, que faz que você pede, olha lá, não tem resultado legal, que faz o corpo mole às vezes. Então, essas pessoas tem que começar a colocar elas no nível de prioridade dentro do teu time, para você conseguir realmente entender quais são as pessoas que você pode encabeçar no projeto, que pode te apoiar no avanço de projeto e as pessoas que talvez você tem que apoiar no desenvolvimento dessa pessoa. Esse é meu ponto de vista. Então, essas pessoas que estão fazendo o corpo mole e que não estão indo, a gente tem que conversar um pouco. Se a pessoa notar que não faz sentido para ela, por exemplo, que são de valores, os valores da empresa não são meus valores. Eu busco algum lugar que me traz estabilidade, a empresa traz muito desafio e isso me incomoda. Ah, eu gosto de segurança, essa empresa não me traz segurança. Quando tem esse tipo de situação, a própria pessoa se convida a sair, porque não faz sentido para ela, ela estar dentro da empresa, no caso, e não está conseguindo entregar o valor que ela realmente poderia estar entregando. Então, essa bicuda é meio que, quando você fala assim, pô, tem que meter bicuda, é algo que acontece realmente, mas tem que ser feito às duas mãos, porque eu acredito, eu acredito no mindset de crescimento. Não, não, isso é ser humano, a gente brinca aqui, mas é essa. Tem que trabalhar, tem que tentar desenvolver assim, ainda mais hoje com o mercado, como é que está o mercado de tecnologia, você tem que olhar para os profissionais que estão com você com um olhar de desenvolvimento, para você conseguir trazer uma evolução nesse processo. Porque se você realmente troca e coloca outro, você fala assim, troca, aí quando você fala, vou colocar outro, cadê outro? Não tem outro. Então, realmente tem essa questão que a gente tem que olhar para o profissional e da melhor forma possível você aproveitar dentro da tua corporação. É a partir de todo esse conhecimento que você está me colocando aqui, que você começou a produzir conteúdo e vamos falar um pouco do podcast, mas já chegamos no podcast. Mas é a partir disso ou não? Sim, sim. Ou é uma outra visão? A ideia... Eu vi, por exemplo, no teu Instagram, desculpa, eu vi no teu Instagram que é uma coisa mais, não digo motivacional, mas uma coisa mais empreendedora. Não sei se é essa toalhinha para você produzir conteúdo. Qual que é? É que quando você olha essa questão de empreendedor, um empreendedor, o que o empreendedor faz? Ele vai trazer, ele vai pegar aquele conhecimento que ele tem e vai fazer com que isso gere receita para ele. Então você pode ser um empreendedor dentro do teu podcast, você pode ser um empreendedor dentro da tua empresa, dentro do teu time onde você trabalha. Porque a partir do momento que você traz a responsabilidade dos seus resultados para você, eu já falo, você está empreendendo. Porque você vai ter que buscar novas formas, investir em tempo, em educação, você tem que colocar investimento dentro da sua carreira para você evoluir. Então você acaba trazendo essa questão do empreendedorismo como se fosse tipo assim, você joga para você essa responsabilidade, a partir daí você que começa a criar a sua história. Você é o protagonista, você não é o cotivante. Então quando você tem essa responsabilidade, você joga. Então Rafael, o que você fala lá no motivacional? Sim, é para o empreendedor. Então a tua linha de criação de conteúdo é isso? É empreendedor, é para o profissional que está dentro do mercado de trabalho. A minha linha de assassino dentro do Instagram que eu estou trabalhando justamente é entregar para o público que vai estar me acompanhando, ferramentas, metodologias para apoiar na formação de time, para apoiar o próprio crescimento profissional. Então meu foco justamente é esse. Mas o que me deu esse estralo assim, eu vou entrar para o digital? Foi a questão de todo esse movimento, dessa dor que eu venho sentindo hoje como diretor de tecnologia, que é a falta de profissionais. Muitas pessoas têm a falsa impressão que o mercado de tecnologia é algo muito assustador. É algo muito difícil. Você falou, Rafael, você não tem cara de nerd? Não, não tem cara de nerd porque eu não sou nerd. E qual que é o problema se fosse também? Não, nenhum. Hoje em dia é patrão. Eu queria ser nerd. Sim, você é patrão. Cara, os salários hoje no mercado de tecnologia estão extremamente altíssimos. Os nerds é que ganham dinheiro, meu amigo. Os nerds é que ganham dinheiro. Exato. Não tem essa. Então, explicar para as pessoas que estão fora do mercado de tecnologia de uma forma simples, que eles consigam entender esse mundo complexo da tecnologia, mas que é simples. Porque o pessoal fala, tecnologia, o que tem que fazer? Programação. Não. Você tem uma série de carreiras que você pode seguir dentro do mercado de tecnologia. Mas eles têm esse preconceito de não saber o que acontece aqui dentro, que rola, dentro do mercado de tecnologia acaba não entrando. Então, vai começar a escancarar para as pessoas que não têm essa visão que realmente o mercado de tecnologia não é algo tão assustador, que eles podem vir para cá. Então, quando você fala de transição de carreira para vir para o mercado de tecnologia, quais são as vantagens que vocês que estão assistindo podem ter? Você vai conseguir salários melhores. Você vai conseguir uma condição de trabalho talvez melhor que você tem hoje. Porque a gente está falando que vai ter um déficit muito grande. Então, se você olhar a regra de oferta e procura, você vai ter uma oferta muito grande de oportunidades e pouca gente vai poder entrar nesse mercado. O que isso faz? Os salários vão aumentar. Já estão muito grandes. Os salários vão continuar aumentando. Esse processo é um processo natural. Então, se você se prepara hoje, no futuro, próximo, ano que vem, no outro ano, você já vai estar entrando no mercado de tecnologia e conseguindo, tendo resultados extraordinários. Isso que é o meu movimento. É trazer as pessoas para melhorar essa qualidade de vida, melhorar a situação de desemprego. hoje que está acontecendo na sociedade. Porque, sim, isso é um ponto de impacto muito grande. Aí você vê de contra. Instituições, por exemplo, que não o Centro Europeu, que você acabou de falar, que está com cursos EADs, cursos online, entregando isso para as pessoas. E as pessoas, às vezes, não entendem por que fazer, por que é difícil. Então, é um processo interessante. E quando você fala um pouco dessa situação, você acaba evoluindo, entregando resultados interessantes. Então, esse aqui é o propósito do projeto. É a minha missão. E com isso, colocar infoprodutos para apoiar as pessoas nesse processo. Trabalhar com lives para poder criar essa transformação das pessoas. E eu tenho plena consciência que vou ter que enfrentar muitas questões de barreiras, bloqueios que as pessoas têm. E com isso, como é que você resolve? Aí, para eu falar um pouquinho do podcast, que eu já vou para a sua frente. Então, podemos já falar. Só quero te perguntar uma coisa. Quer uma água? Eu não agradeço. Você pega lá, Fê. Outra coisa, tira a foto nossa aqui. Será que os meninos saíram? É, manda lá. É isso aí. Vamos lá, vamos falar de... Mete ficha, mete marcha aí. De Canaveral Podcast. Solta a voz e fala comigo. Agora o negócio sai. É, porque agora a gente estava muito coxinha. A gente estava muito sério aqui. Coxinha, coxinha demais. Coxinha demais. Vamos por... Estão muito pomada. Vamos avacalhar isso aqui. Vamos para o podcast. Agora, agora vamos lá. Vamos pisar um tomate. Vamos lá. Vai ser produzido aqui. Você não está sabendo. Vai ser produzido aqui o Canaveral Podcast. Exato. Você e o Fábio Lima. Só tem o mesmo sobrenome, mas não são irmãos. Não. Depois a galera vai entender o porquê. Exatamente. Com certeza. Vai ficar aí para o pessoal entender aqui mais um pouquinho. Vocês vão apresentar juntos. Isso. A ideia do podcast é justamente a gente conseguir trazer para as pessoas que estão assistindo e querendo conhecer um pouco esse mercado de tecnologia. Não só o mercado de tecnologia, mas o mercado como um todo. Tem mercado de tecnologia. Vai falar sobre empreendedorismo também. Que tudo está envolvido. Então existe uma coleção direta. Mas de uma forma que tem o Rafael. O Rafael tentando trazer aquele conhecimento, aquele conteúdo. E o Fábio, a Fábio Soares de Lima, ele entrando justamente para trazer uma leveza. Porque o Fábio ele é fora desse mercado de tecnologia. E faz todo sentido você ter uma pessoa que está dentro do mercado e uma pessoa que está fora. entrevistando pessoas que estão no mercado de tecnologia e trazendo, por exemplo, as experiências do dia a dia. De como é o trabalho de tecnologia e de uma maneira leve. Um entretenimento, bastante risado. E algo que vai deixar a gente... Então vai para uma linha tranquilana, de humor, sem seriedade. Seriedade tem, né? Porque eu sou um cara muito sério. Ah, você é muito sério. Eu só estou falando sério porque é quando eu estou ligado. Desligou aqui. É, e eu comprei esse termo aqui só para hoje, né? Só para uma moral. Para aquela valorizada. Daquela valorizada. Falar assim, mas é buscado. Exatamente. Qual vai ser o perfil de convidado? Vocês vão apresentar juntos. Você vai continuar sentadinho aí. Com certeza. Fábio ali. É, até por causa de recuo de câmera. Não dá para ser invertido. Você sabe que a Thaís Targa produz o tela aqui e ela faz o oposto, né? Ela entrevista daí. E o convidado dela fica aqui. Você sabe que eu comecei a ver nos cortes e fica muito mais legal o convidado no fundo preto do que ali? Eu comecei a gostar mais. Porque a gente destaca você que é bonitão. É, não. Eu quero me destacar, né? Agora estou solteiro de novo. Então, haja Tinder. Ah, já Tinder. Então, usando tecnologia para tentar resolver o problema, né? Exatamente. E que problema, né? E que problema. Mas você coloca filtro para abrir uma cabeleira? Claro, cabelo, olho verde. Tudo fake, cara. Por isso que ele não desenrola depois. Ó, me dá um tanquinho. Sai tudo fake, bicho. Aí o Marcos encontra o negócio, não vai para frente, não sabe porquê. Não sei, nunca sei porquê. Ah, meu misericórdia. Às vezes só fica ali, toma um chopp. Aí eu preciso ir embora. Minha mãe está com um problema. Por que essa mulherada está com um problema com a mãe no hospital, bicho? Não, eu vou te falar. Não, mas o negócio é não desistir nunca. Nunca, nunca. Eu vou continuar. É, continua, continua o foco, não é resultado. Se você não planeja, se você não sonha, como é que você vai atingir esse resultado? Então, não tem que sonhar mesmo. Acredita que um dia vai dar certo, não tem dúvida. Um dia, alguém vai aquecer esse meu coraçãozinho. Cara, vamos voltando. Qual o tipo de convidado que vai sentar aqui? Então, a gente está... Você tem uma linha? Por ser perguntado, curtir o podcast? Eu tenho mais ou menos uma linha do que a gente acha legal bater um papo aqui. A premissa do programa. Qual que é, você vai trazer os donos de empresa, não funcionar? Qual que é essa base ou vai ser misturadão? Então, vai ser misturadão porque justamente eu quero trazer uma visão para as pessoas que estão assistindo, que estão fora, que olha justamente assim, as pessoas vão assistir o mercado de tecnologia de uma forma diferente. Então, se eu pegar e colocar um perfil, a pessoa, eles vão olhar somente um lado desse prisma. E é legal você trazer vários perfis, perfis comportamentais, cargos, porque você consegue... A pessoa começa que está do outro lado, começar a entender que o negócio realmente não é um bicha de cabeça, é algo que parece ser complexo, mas é que depende muito de quem está falando. Então, quando você vai... A gente vai ter essa dinâmica junto com o Fábio, a gente vai estar separando alguns quadros interessantes, o podcast da entrevista, a gente vai conseguir estar coletando realmente o que a pessoa é. Porque no final de tudo somos seres humanos e é isso que faz a diferença. A gente ser o que a gente é e as pessoas acreditam no que a gente acredita. Então, quando a gente vem aqui e coloca isso de uma forma dinâmica, de uma forma divertida, a gente consegue capturar essas pessoas e elas vão começar a nos acompanhar e vão começar a se transformar. Porque a ideia de tudo isso no final é realmente que o podcast, não só podcast e outros produtos e serviços que a gente vai entregar no futuro que emerge, seja como se fosse uma base, uma plataforma de lançamento para essas pessoas dentro da carreira de tecnologia ou dentro do seu próprio negócio, dentro da sua vida. Então, a pessoa vai entrar, ela vai consumir esse conteúdo e isso vai servir de combustível para ela poder rampar na sua carreira. Eu acho que isso que é o grande foco, a grande missão da empresa. A gente conseguir entregar conteúdo, entregar informação de forma que as pessoas saiam daqui transformadas. Então, você não vai ser a mesma pessoa que entrou aqui para conversar comigo. Não prometo cabelo, estou brincando. Não prometo cabelo, mas com certeza uma namorada vai ser em contrato. Fechou. Então, já fez uma mudança na minha vida. Se eu estou te falando, fala comigo. Cara, é legal essa premissa, eu não sabia, a gente já conversou que a ideia é transformar os convidados, né? Sim. Não é... Também, vou transformar todo mundo. Eu sou bagunceiro. Eu falo que eu gosto de bagunçar a cabeça das pessoas, né? Eu não dito positivo, porque realmente a gente tem, às vezes, alguma... Às vezes, as pessoas não sonham. Tem muitas pessoas que não sonham. E tem pessoas que sonham, mas têm medo de realizar algumas das coisas. E quando elas vêm conversar comigo, eu acabo trazendo uma perspectiva diferente, uma visão diferente, né? E isso acaba criando um processo de transformação. Então, dentro da minha carreira, aproveitando e falar, eu também tenho uma formação de coach. E é isso. E é só as ferramentas de coach, né? Eu sou analista comportamental também. Então, toda essa estrutura que eu vim desenvolvendo, né? De formação técnica, né? O MBA em gestão de projetos que eu fiz. O MBA em gestão de negócios, que eu também tenho MBA em gestão de negócios. A formação de coach, isso vai colocando ferramentas no meu cinto de utilidade. Que quando a pessoa vem conversar comigo, um empresário, eu venho, pego essa ferramenta e aplico. Então, é só aplicação de ferramenta e metodologia, de forma que a gente consiga organizar a nossa mente. Pra gente poder chegar naquele sonho e tornar ele exequível. E às vezes, chega a pessoa e fala assim, pô, eu quero muito isso pra minha vida. Mas, será que isso é viável? Pera, vamos colocar. Quando que você quer? Ah, eu quero ser médico daqui dois anos. Cara, você já fez esse tipo, então você já tá no terceiro ano. Não, não, eu vou fazer o vestibular. Cara, então relaxa. Não é daqui dois anos que a situação vai ser realizada. Porque pra você entrar num curso de medicina, vai ter que fazer uns cursinhos. Normalmente, o pessoal faz um ou dois anos de cursinho. Vai ter que fazer o vestibular. Depois desse vestibular, tem um que eu caio mais sete anos de estudo. Então, cara, pode contar daqui dez anos esse plano. Então, às vezes, você tem que ajudar as pessoas. Agora, um pai milionário. Exatamente. Cara, eu fui ver a minha ex-namorada. Ela falou, por que você não faz medicina? Não sei o que. Eu falei, pô, eu vou dar uma olhada. A ex-namorada. Ah, então é por isso que ela te chutou ainda. Me chutou. Me chutou. Eu não queria um babaca que fala merda na internet. Ela queria um médico. Ela que passou a vida, você não entendeu. Não, não entendi, não. Nove mil reais a mensalidade sem... Não, primeiro que é integral. É integral. É integral. É integral. Pra que trabalhar? Não precisa. Não precisa, a pessoa tem que ter um pai rico. Claro. Fora nove pau por mês, só a mensalidade. Imagina o material. Eu falei, cara, é tão longe da minha realidade. Isso é tão longe. É. Não, mas se a pessoa sonha... Ah, agora acho que ela deve estar com o médico. Não, mas é que tá. Mas se a pessoa sonha em ser médico, aí você começa a pensar assim, legal, eu quero ser médico, mas é nove mil reais. E se nove mil reais é um impeditivo ou é uma motivação pra você criar negócios, você criar situações que gerem esse recurso pra você poder fazer. Tive uma ideia. Vai ser traficante na faculdade. Pode ser. Quero vender a droga lá na faculdade. Assim, ele já tá na faculdade e já trabalha. Olha... Já estuda e trabalha no mesmo lugar. E faz o dinheiro. É, esse tipo de negócio já não manja. Esse tipo de negócio já não manja. Não, não, eu já, eu já, eu já, eu tenho uma ideia diferente. É, tem que passar na federal. Mas mesmo assim, cara, vai estudar o dia inteiro. É, mas não vai pagar nove pau, né? Enquanto isso, ele não precisa ser milionário. Eu tive um amigo que tinha minha idade e ele entrou na medicina na federal em São Paulo, na Paulista de Medicina. Só também, meu amigo, porque tinha dinheiro pra dar com pau. Porque era o dia inteiro, tudo caro, estacionamento caro. Não tinha, meu irmão. Ele só conseguiu porque ele tinha um controle financeiro bem bacana, bem confortável. Né, com certeza. Senão eu não tinha conseguido, não. Ele tá, ele é o coach de que vai empurrando e eu vou descendo, né? Não. Eu tô equalizando, eu tô equalizando. Você equaliza? Eu tô equalizando. No final a gente chega lá, mas eu, mas faz sentido, Estafano. Realmente existe essa dificuldade. Tem, tem coisas que não dá, não tem como. Tem dificuldades, com certeza. Mas eu não gosto de colocar, assim, um impeditivo pra um sonho. Também não, mas, por exemplo, eu vou falar de uma discussão que eu tenho com todos os políticos que você tá aqui. Mas é difícil, não é fácil, não. Vou te colocar uma na mesa aqui. Toda vez eu discuto com um político aqui. Eu acredito. E você acredita. Eu acredito. Toda vez eu coloco essa, eu falo, cara, um político tem que ter preparo, ter tipo uma formação acadêmica pra ser político. Concordo. Porque um juiz, não é porque o cara quer ser juiz, ele vai lá ser juiz e decidir a vida de alguém porque ele quer ser juiz. Não. Com certeza. Teve que estudar 10 anos, o médico é a mesma coisa. Você não vai lá, entra num centro cirúrgico e fala, o cara, pô, o cara é super fã. Assistiu todos os Dr. House e assistiu todos os ER, plantão médico, Grey's Anatomy. O cara manja. Manja. Nada. Você não vai botar a tua vida na mão disso. Não, não. Então eu acho que o político tinha que ter obrigatoriedade de ter, tipo, ciências políticas. Esse seria o mínimo pra ele ingressar no primeiro. E, assim, primeiro ele tem que ser vereador, depois de deputado, ele tem que subir na carreira, como qualquer profissão. Aqui não. O cara, basta o cara ter uma porrada de seguidor, o cara se elege. E essa era a minha discussão. Aí ele falou assim, não, mas você tá caindo no elitismo. Só quem tem condição de fazer. Eu falo assim, tô muito, amigo. Ou o governo favorece pra pessoas que não têm condição de estudar, pagar uma faculdade, poder fazer essa faculdade. Ou, meu amigo, não tem como. Acabei de dar o exemplo. Eu queria ser médico. Não tem como. Não adianta. É um sonho que não vai rolar. E vai ter que resolver a situação do namorado de outro jeito. Não. Não, dá a volta por cima. A primeira coisa. Apresentei três médicos pra escolher um. Isso. Melhor que você faz. Aí ele já consegue dar a volta por cima. Sai tranquilo. É, exatamente. Mas a próxima agora já sabe. Coloca assim, não sou médico. Atualiza. É que assim, você consegue nichar agora lá no teu Tinder. Já nicho. É, já coloca assim, não sou médico. E não quero ser. E não vão ser. Exato. Porque assim, se você identifica esse tipo de coisa, acontece. Não é sofrer de volta. Resolvido o problema. Exatamente. Eu vou até botar lá no meu perfil. Não sou médico e também não quero ser. E não quero ser. Daí acontece. Esse problema você não sofre mais. Ou não posso ser. É, tá vendo? Olha, você acabou de sair daqui com uma dica sensacional. Uma transformação. Uma transformação. Pronto. Já tá entregue. Mas você gostou da minha opinião em relação a... Mas como é puxa saco, né? Amei, cara. Você é demais. Acho que eu vou apagar o Tinder. Me dei, velho. Me dei, velho. Lascou, mano. Vem cá um pouquinho pra trás. Que é tudo bem. O cara, tira o pé aqui, velho. O cara, tira o pé aqui debaixo. Meu Deus que vai. Tá vendo que vai ser bom esse programa dele, cara? Ainda mais com o Faio, que também é bom do humor ali. Vai ser bem legal. Ele é ator, né? Ele é ator. O Faio é ator. O cara é sensacional. Golaço, é golaço. Vamos conhecer ele. Vai ser engraçado. Vai ser bom demais. E o nome veio de onde? Canaveral. Que era do... Canaveral. Cabo Canaveral, né? O Cabo Canaveral, ele é um local de lançamento de foguetes lá dos Estados Unidos. É um local que o pessoal escolheu porque, tipo, tem uma saída mais fácil, né? Pro foguete. Porque tem uma do eixo, certinho, a rotação. Então, é um local onde é mais fácil promover o lançamento de foguetes. Então, deve ser justamente essa questão, né? Lançamento de foguete é de colocar a pessoa em primeiro lugar, o ser humano em primeiro lugar e promover esse processo de lançamento, né? Que ela consiga romper, tipo, sair da inércia. Porque acontece duas coisas, né? Primeiro você tem que romper, sair da inércia, mas você tem que ter também o combustível para poder manter esse voo, né? E atingir seus objetivos. Mas é que precisa ter esse movimento inicial, né? A pessoa tem que levar esse empurrãozinho para poder, tipo, dar aquele chacoalhão e falar Beleza, e a partir daqui? Daí tem um plano que ele vai ter que correr atrás, ele vai ter que se desenvolver para conseguir realmente rampar, não só rampar, rampa e decola. Essa é a ideia. Vamos para dentro que é isso que é a ideia do podcast. Trazer essa discussão, trazer, falar sobre algumas ferramentas e coletar, né? Do entrevistado, o que ele fez para chegar onde ele fez, chegar onde chegou, que ferramentas que ele já utilizou, né? Para realmente a gente conseguir trazer essa mensagem. Resumindo, o Canaveral Podcast vai ser, tipo, uma sessão de coach? Não. Não? Não seria uma sessão de coach? Não, não seria uma sessão de coach, porque acontece. É que o coach, você realmente, você vai ter, a pessoa, ela chega com o objetivo inicial, né? E ela está no estado atual, no caso, e o objetivo final. E aí, a gente não vai fazer um processo desse de transformação. A gente vai simplesmente coletar, nessa entrevista com as pessoas, tipo, como é que é o seu dia-a-dia, como é que ele faz as coisas que faz, para trazer um pouco para as pessoas que estão assistindo, né? Essa realidade. E a pessoa que está assistindo vai começar a se transformar. Porque ela consumindo esse conteúdo, ela vai começar a entender. É natural, isso é natural. Então, eles vão buscar isso aí. Então, a ideia não é fazer nenhum processo de coach, né? Com o convidado, não. Não com o convidado, não. E assim, por exemplo, hoje eu já também nem faço processo de coach, porque é questão de tempo. É que você falou do convidado ter uma, sair daqui com alguma transformação, né? E isso que é legal, porque aí você está fugindo do padrão de qualquer podcast, não é só um bate-papo. Com certeza. E assim, mas toda conversa, ela transforma. Então, quando eu falo essa questão, isso aí é uma questão já inerente a qualquer diálogo. Eu saio transformado daqui, assim como você, quando eu saio transformado. Às vezes um pouco pior, um pouco melhor, você puxa para baixo, eu posso ser um pouco mais triste que eu me entrei. Mas faz parte, faz parte, ou não, ou nós dois sermos melhores. Então, todo diálogo, a gente traz um resultado no final. Isso que é bacana. Então, assim, essa transformação é inerente ao bate-papo, vai ser algo transformador. E eu vou aprender muito, as pessoas vão aprender muito com os entrevistados. Eu acho que é aí que está o grande pulo da questão ali. E a gente também compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem, porque eu acho que é isso que traz o belo de toda essa questão. Eu falo muito que aqui, eu falo direto no Instagram, que aqui não falo tanto, mas no Instagram eu falo que o podcast, depois de cento e, sei lá, cento e oito, sei lá quantos... E sem contar o evento do Curitiba Podcast é fora do Centro Europeu, que foi doze num dia. E tudo professor. Eu aprendo muito, cara. Isso aqui é uma escola. Aprende? Você aprende e conhece. Todo mundo. Você aprende e conhece. Conhece. Primeiro, conhece pessoas legais com trajetórias de vida que você não faz ideia, que aí você descobre... Você fala, putz, se ela conseguiu, eu também... Sabe esse tipo de coisa? Cara, de tudo. Já conversei com o pessoal do mundo do game, que não é muito a minha, mas saí, aprendi alguma coisa. Cara, é muito legal. Aprendi, por exemplo, falei com a menina, a Gabi Schaeffer, né? Tem quantos anos? 21? 20 anos. Meio novinha. Campeã de um jogo aí, né? Aí você fala, o que eu aprendi nessa entrevista? Que eu tô velho pra caralho. Que eu não sei, não jogo videogame que eu tô tio. Ah, aprendi alguma coisa. Brincadeira, foi super legal. A gente teve um... Mas eu aprendo, sempre tô aprendendo. Eu entendo a cabeça de um jovem quando tá trabalhando. Porque assim, eu tenho três filhos. Aí você fala, cara, natural, eu tenho 40 anos. Eu não tenho, tanto que eu sou o cara mais da internet, então eu sou mais descolado. Eu não sou o típico pai contador. Mas me abriu um pouco a mente pensar, cara, se meu filho estivesse jogando videogame o dia inteiro, eu ia ficar puto. Eu não ia achar natural. E a mina fez uma carreira e tá ganhando dinheiro por causa disso com 20 anos. Aí você abre a tua cabeça. Com certeza. Você fala, opa, não. Mudou o prisma. Você escuta de uma profissional falando, ah, o caminho é esse, ó. Mas eu tive disciplina, eu tive organização. Então, aí eu chego pro meu filho que gosta e eu falo, quer jogar? Só que você vai fazer, assiste a entrevista da menina, porque é o mesmo caminho. Entendeu? É mais ou menos isso. Então eu aprendo muito aqui durante esse... É que com certeza, para pensar. Quando você fala de game, né? Por exemplo, eu partilho da mesma opinião inicial toda aqui. Eu não jogo videogame também. Joguei lá na adolescência. É, até pouquíssimo. Aí eu me afastei desse mundo de game, porque eu acabei focando muito nos estudos, no trabalho e fez com que eu chegasse, tivesse uma carreira bem interessante dentro do mercado de trabalho. Pô, eu entrei lá como desenvolvedor e hoje eu estou como diretor de tecnologia na empresa onde eu estou. Pô, bacana, legal. Rafael, como é que foi? Teve um empenho. Você formatou muito o Windows, né? É, teve muito empenho e muita necessidade de estudo para poder chegar onde eu cheguei. E a gente acaba fazendo escolhas. Mas como eu falo para você, o mundo, por exemplo, dos games. Agora com esse conceito que está mais falado. Já existia desde a questão de metaverso que o pessoal está falando. A gente está falando numa citação agora, por exemplo, aconteceu de um filho de uma amiga. O filho dela ficou muito triste porque roubaram uma conta do... Ah, esqueci o nome de um jogo de... Ah, acho que é... Fortnite. Fortnite. É. Roubaram a conta dele. O cara entrou em contato com o WhatsApp negociando. R$3.000 valia a conta desse menino. Por causa de todos os ativos virtuais que ele tinha. Então você começa a olhar, trazendo o mundo real para o mundo virtual. Onde, por exemplo, no futuro que emerge já acontece isso. Você vai ter um avatar. Esse avatar você vai comprar um tênis da Nike, por exemplo. Aí você vai olhar para o... Curtir esse tênis da Nike. Aí você vai clicar. Você vai comprar para o teu avatar e vai comprar para você. Vai chegar na tua casa. É muito louco, né? Então assim... Você está bem por dentro do metaverso? Sim. Ah, vou perguntar bastante coisa agora. Não, pode perguntar. Então assim, quando você olha para essa questão do... O que o metaverso tem para trazer o novo? Essa plataforma aqui, o podcast. A entrada dessa marca, Rafael Lima, junto com... Com todo o time, o Canaveral. A entrada para o mundo digital, o que acontece? Qual vai ser o próximo passo? As instituições, as empresas vão estar tendo que operar dentro do metaverso. Então, por exemplo, hoje a rede social já é um metaverso. Sim. Porque é onde você coloca... Não é verdade, você coloca um avatar e você começa a trabalhar e ensina as marcas. Então empresas têm perfis. Pessoas têm perfis. Sim. Então quando você entra no metaverso, você trazer toda essa questão da interatividade. De realidade virtual, realidade aumentada. E você conseguir tornar isso o mais real possível. Então é um negócio interessante que quando a gente acaba, às vezes, não conversando com pessoas de gerações diferentes, não compreendendo o próximo e se fechando para esse diferente com preconceito, você acaba não evoluindo. Sim. Então o legal do podcast é que você realmente... Você convida esses profissionais, aí você cria network e você amplia o teu conhecimento. Porque você começa a sequestrar das pessoas de uma forma natural. É, se não esconde, você vai... É, você vai pegando, vai pegando, vai pegando e você vai montando um conceito maior que o seu conceito. Então é um negócio bem interessante. Eu acho que é uma oportunidade única que eu estou tendo aqui contigo aqui agora e que a gente vai ter também no Canaveral, que é realmente fazer essa entrevista com essas pessoas e criar esse movimento. E para o telespectador ele vai acompanhar, porque ele vai estar assistindo. Isso que a gente está conversando, então o pessoal está assistindo agora lá em casa, na casa deles, então isso eu acho que é algo sensacional, né? Vamos continuar no metaverso? Porque eu dei uma... Já que você curte isso aí, o que você quer do metaverso? Não, eu fiquei muito curioso e eu fui dar uma pesquisada no YouTube. Tinder do metaverso. O Tinder do metaverso. Como é que funciona o Tinder no metaverso? É bom que você pode fazer um avatar com cabelo. Ah, eu posso fazer um avatar com cabelo. Você pode... Não, mas é verdade, no metaverso você pode ser quem você quiser, cara. É, cara, é verdade. Você pode botar cabelo, pintar unha, não sei se você curta as coisas, mas... Não, não, só o cabelo já ajudaria um bocado. É, não, você pode... Sabe qual é o meu objetivo de sucesso? Ganhar a permuta de alguém que faz transplante de cabelo lá. Todos os podcasts ganharam, todos. Vilela, Rafinha, o Flow, todos, cara, ganharam o transplante na permuta. Por que eu não... Eu vi no Flow lá, eu fiquei usando a toquinha lá, né? Toquinha, tá? Usando a toquinha, eu falei, vai vir cabeleira. Vai vir cabeleira. Vai vir cabeleira. Eu vi essa... Esse é o meu... Cheguei no sucesso quando tiver o cabelo, aí... Muitos sabem pôr do cabelo quando é que tira o cilho do cabelo pra colocar na cabeça, né? Não, não, tem bastante ainda aqui. É, e é da barba também, né? Da barba, é. Da barba. Não sei o que você pensou, mas tudo bem, vamos lá. A companhia, vai de março, senão vai dar um rim pro teu lado. Aí eu assisti uns vídeos lá, vai. Assisti uns vídeos lá no YouTube pra tentar entender, porque eu falei, cara, não tô entendendo muito bem essa parada. Aí fui sacando com a... Ok. Eu saquei. Tem a questão dos terrenos, da valorização, da escassez. Tem toda uma jogada misturada com o NFT, ok. Só que eu fiquei pensando, cara, aí eu fui ver as plataformas que estão... Acho que a do Facebook ainda não tá, né? Da meta, né? Que agora é meta. Não tá rolando ainda, né? Tá em desenvolvimento. Não, tá em fase beta, tem o pessoal fazendo alguns testes já, tá? Dá pra começar a brincar, mas o Facebook tá atrasado, né? É, então, porque já tem umas três empresas aí. O bacana do Facebook, por exemplo, é que quando ele desenvolve a plataforma de metaverso, automaticamente todos os usuários, né? De todas as plataformas deles já podem fazer essa aderência. Então, hoje você tem o WhatsApp, hoje você tem o Instagram, hoje você tem o Facebook. Tudo isso aí é meta. Então, como você tem já muitos usuários utilizando essa plataforma, você pode fazer um switch pra dentro, fazer um chaveamento desses usuários pra esse metaverso de uma forma mais facilitada. Ele já traz. Então, o que acontece? Ele já tem isso. Mas a gente tem Ubisoft, EA Games, várias plataformas de games, que hoje o game, ele é o metaverso, um game. Você tem toda a parafernária tecnológica e virtual já tem dentro do game. Aí, o que o pessoal tá falando? Mas eu achei, rapidinho, eu achei muito, eu fui ver, é muito, muito tosquinho, cara. Aparece videogame de 20 anos atrás. É, mas... Aí eu acho que é aí que não vai emplacar, bicho. É, mas acontece que isso aí é um primeiro passo. Quando grandes empresas e grandes investidores começam a colocar em dinheiro, são sonhos. Então, são intenções monetárias muito poderosas. Aí que tá, vai demorar pra isso emplacar pra caralho. Vai demorar pra emplacar. Ah, eu acho que mais uns 5, 6 anos. É, mas acontece que isso não é pra nossa geração. A gente vai começar a sentir isso aí, mas quem vai consumir realmente isso aí de uma forma bem mais tranquila, só para, por exemplo, crianças hoje que não descolam na frente de um celular. Imagina com... Exatamente. Esse é um ponto que eu não tenho ainda. Eu não tenho tanto... Eu não tenho estudo tão fisiológico pra explicar outra coisa, mas é fato que tem um impacto, porque a tecnologia evolui em uma velocidade e o ser humano não evolui e vai dar merda. Vai, cara, cara. Vai, tá dando merda já. Ele já tá dando merda. Não, a molecada já tá pirada no videogame, já não sai. É difícil, não tá... A interação... Exato. Cara, há muito tempo que você vai num restaurante hoje, se a gente sentar agora pra almoçar, vai estar todo mundo aqui. Nem vamos conversar um com o outro. É, mas é interessante que você... Imagina essa molecada. É, mas se você pegar, por exemplo, eu vi uma imagem que eu achei que me chamou muita atenção, foi numa foto muito antiga, dentro de um metrô lá de Londres, o pessoal, todo mundo, com jornal. Todo mundo com jornal. Ninguém olhava mais pra ninguém. Então, às vezes, pode ser um comportamento mesmo do ser humano, né? Então, é uma questão de a gente realmente refletir um pouco mais. Pô, será que o celular, será que a tecnologia tá deixando as pessoas não criar entreconexões entre si? Não, antigamente, você pode olhar. Procura depois, né, fotos antigas em Londres, tudo. Pessoal, tudo com jornal. Tudo lendo, né? Conectando com coisas que estão fora daquela presente. Então, talvez seja um defeito nosso aí. Um bug. Nós temos um bug aí na nossa cabeça. Cara, daqui a pouco você vai falar, beleza, acorda de manhã, vou trabalhar. Pega o óculos virtual, as luvinhas lá. As luvinhas lá. E você entra no teu trampo. Isso entra no teu trampo. Eu acho que isso vai ser muito, isso, cara, 10 anos, isso vai ser natural. E essa molecada, o planeta, a galera vai parar de morar, os caras vão alugar cubículo, real, físico, pra botar lá todo o equipamento de VR e viver a vida nisso, cara. Vai ter uma cama. E uma gelada, um frigobar. A galera vai viver no mundo virtual. É, cara. Vai ter namorado. Vai ser Matrix Total. Matrix Total. Matrix Total. Vai ficar lá, como é que você tá? Tudo bonitão, cabelo dando, na verdade, tudo careca lá. Exatamente. Vá, bando, então. Cara, você vai poder ser quem você quiser, você pode ser rico, você pode ser o médico, você pode ser tudo numa parada nessa. E, pô, você vê que a gente já tá aí no Instagram e já faz aquele fake, né? Que a gente só coloca aqueles tecos dos melhores momentos, do dia que você tá bem arrumado, bonito, que você não tá com a cara de bosta, que você tá num lugar legal. Que nem a câmera aqui, ó. Eu coloquei ela, eu pentei o meu cabelo pra cá. A câmera tá aqui pra não ver a falha. Então, assim, tem todas essas estratégias técnicas aí que a gente acaba utilizando pra realmente mostrar o que a gente quer. Então, realmente, essa questão do metaverso, ele traz essa questão. É, quem você quer ser. É. Entendeu? Então, ele traz essa possibilidade de você mostrar quem que você quer ser. Mas se você não tem uma transformação consciente disso, aí vem o Rafael Colch falando aí com o cara. Ele não gosta, mas ele vai escutar essa aqui agora. Vai. Qual que é a identidade que você vai criar pra entrar no mundo digital, no metaverso? Você tá entendendo? Porque essa identidade, ela é nova. Assim como você comentou comigo que você primeiro nasceu, você foi filho. Você sendo filho, teve irmãos? Gente. Então, próxima identidade. Irmão, quais as próximas identidades teve? Você já foi no ano passado, já foi namorado, já teve alguém talvez. Tem filhos? Você tem identidade de pai. Opa, vamos entrar no mercado digital? Qual que é a identidade que eu vou assumir pra entrar nesse mercado digital? Se você faz uma construção consciente, aí você não quebra. Que acontece muito, que a gente acaba vendo com nossos amigos de outros podcasts aí que às vezes não tem essa construção muito bem consolidada, falam uma merda e a vida dele cai. Ah, sim. Então, assim, é muito importante você criar, ter uma consciência de identidade que é essa que eu vou colocar. E a partir dessa identidade, identidade, você vai começar a criar de um avatar. Vai criar uma imagem. Vai começar a trabalhar em cima disso pra você entregar parte do que você é. Porque você não tem como colocar a tua vida inteira dentro. Não pode abrir seu coração inteiramente pro mundo digital. Porque senão o pessoal vai te apunhar lá dentro e você não vai conseguir achar uma forma de resolver. Então é bem complexo, né? Esse movimento. E é um movimento que tem que acontecer. As próximas terapias do futuro vai ser isso aí. Defina sua identidade em 3, 2, 1. Bota um produto pra gente. Defina sua identidade em 3, 2, 1 para a entrada do mundo virtual. Arrasta pra cima. Clica em baixo e saiba mais. Beleza? Ah, tá tirando aqui o negócio. É louco. E a parte do metaverso financeiro? Você acha que vai ser um bom mercado? Porque eu fui ver lá um terreninho. Fui ver. Fui dar um... Estava vendo. Um terreninho. É tipo 40 mil reais. Sim. Um pixel. Você paga 40 mil reais num pixel. Aí você fala, beleza, isso aí a tendência é o quê? O negócio valorizar um monte. Mas você acha que vai ser um... Você acha que a galera que tá com... Porque eu pensei nisso. Puta, acho que se eu tivesse 40 pau sobrando... Mas muito sobrando eu compraria. Eu compraria uns pixel. Lote pixel. Mas o que define o valor de alguma coisa? Sim, a escassez. A escassez. Por isso que os caras fizeram limitado. Tem 2 milhões de lotes, por exemplo. E agora vamos falar de universo. Vamos viajar na Moneda. Vamos, vamos pirar. Vamos pirar. Não. Tem que fumar uma. É uma que vai tirar legal. Quantos mundos você acha que existe nesse universo paralelo? Cara, não sei. Entendeu? Ah, mas tem um mundo que... Não, um universo paralelo não. Mas assim, quantos planetas habitáveis reais nesse universo gigantesco tem pra caralho. E vai chegar o quê? Nesse mundo virtual? Quando eu falo mundo, pessoal, que tá escutando aqui, que não é mundo mercado de tecnologia, que não manja isso aí. Quando eu falo em metaversa, você, tipo, realmente está num universo, num mundo virtual. Mas quando você fala no mundo virtual, cada empresa vai montar o seu mundo virtual. Sim. Então, o Facebook vai ter o mundo virtual dela, o Google, o mundo virtual dela. Os jogos já tem o mundo virtual. Aí você vai ter que começar a pensar o seguinte. Ah, custa caro esse terreno ou não custa? Bom, quanto custa uma passagem pra viajar de um mundo pro outro? Integração entre plataformas. Então, o pessoal já está comentando sobre você ter um avatar único que você consiga transitar. Por exemplo, eu vou sair do Fortnite, né? Cansei de matar as pessoas. E agora eu vou pra uma balada no Second Live, que eu quero ver se você vai achar uma namorada. Eu vou pra lá na balada com o meu avatar, né? Usando arma, tudo, mochilinho, sapatinho colorido. E eu vou conseguir, né? Tá entrando naquela festa. E ir, por exemplo, num show do Alok lá, pagando o ingresso, pagando, sei lá, algumas centenas de milhares de reais pra entrar no ingresso pra assistir uma rave desses loucos tocando lá no Second Live. Aí você fica, cara, que maluco isso aí. Então, assim, aonde comprar? Como? Você pode se adiantar e é muito especulativo isso aí, né? E trabalhar com essa questão. Mas, realmente, como você permite a criação de novos mundos, aí você gastar muito, né? Agora é uma questão muito medíocre, é um comentário muito medíocre porque eu não invisto nisso. Então, eu não posso falar. Sim, sim. Mas eu, no nível de consciência que eu tenho, eu não entrei nesse mercado, não. Não entrei. Mas o fato, se tem pessoa que paga, é porque vale. É. Mas, da mesma forma, você teria a moral de comprar um Porsche e pagar um milhão e quinhentos? Não tem, não teria. Não. Mas, mesmo sabendo que ele vai dobrar o valor? Não, não comprei. É porque não é o teu negócio. Não é o meu negócio. Não é o teu negócio. Então, por que eu vou comprar esse veículo de um milhão agora, sabendo que ele vai valer dois milhões daqui a pouco por causa do movimento de mercado? Se você não é o teu negócio, você não sabe quem compra, você não sabe quem vende. Você pode simplesmente contemplar, estudar, tempo, entender como funciona isso aí para daí investir. Ah, e investir. Tem que ter consciência. Você investe em moedas, você investe em cripto? Não. Ora, eu invisto pouco, mas é que eu não tenho tempo de estar estudando, estar focado nesse aí, se eu acabo delegando para minha esposa, ela que é dona de dinheiro ainda em casa. Ah, sim. E assim, ela que desenrola. É um casamento de sucesso, onde ela manda e eu obedeço. Ah, exatamente. Não tem. Na verdade, o que a gente faz? Uma dica para os casais. Casou, você ortoga o poder para ela. Quem que mandou primeiro? A partir de hoje, você manda em mim. Acabou, cara. Pegou uma? Pegou uma? Pegou uma? Pegou uma? Escreve-se também lá na bio lá do... Você já manda de cara. Exato. Dá boa também, sucesso. Quanto tempo temos aí, Fê? Até de 5. Ah, tá bom, tem mais um tempinho. Como é que você está de tempo aí? Não, mas está tranquilaço. Que horas são, que horas são? Aqui está dando uma e meia. Uma e meia. Ah, dá mais? Mais 5 minutinhos e a gente está tranquilo. Pode voar, pode voar. Cara, a gente pirou no metaverso, pirou no programa. Além do podcast, você vai estar ativo nas redes sociais. Nas redes sociais. Nossa, eu falei muito como o tiozão. No Instagram, no TikTok. Se é tiozão, não tem que fazer. Não tem que fazer, cara. Não tem que fazer. No TikTok. Digo, além dos cortes. Os cortes do podcast vão como vai o nosso. Porque você está entrando num processo igual do Curitiba Podcast. Vai ser bem redondinho. Legal. Vai ter corte no TikTok, no Reels e tudo mais. Bora. Mas você pretende, além disso, produzir conteúdo direto para essas plataformas? Então, eu já vim trabalhando agora há pouco tempo. Que a gente está começando a investir nesse negócio. E como eu falava para vocês, não é um trabalho que faz sozinho. Você precisa de um time. Então, a gente tem um time já que está trabalhando em cima disso aí. Para começar a gente estar criando conteúdos que sejam significativos e importantes para as pessoas nas redes sociais. E colocar uma agenda de lives, tudo, para poder estar entregando essa informação. Hoje, a gente está focado no quê? A gente está focado no Instagram. Fazendo posts, lives. Até na segunda-feira, a gente fez uma live às 20 horas. Explicando um pouco sobre carreira também. E começar a trazer esse conteúdo para as pessoas da rede social. TikTok também. A gente vai começar a entrar com os cortes e alguns pontos específicos. Mas, a princípio, a gente está indo de uma forma bem tranquilinha, começando. Está indo seguro. Está indo seguro. Não está emocionando. Exato. Porque é uma questão também que eu tenho uma... É que você tem uma agenda meio apertada. Eu tenho uma agenda muito apertada. Eu tenho muitas responsabilidades aí. Que a gente vai casando. Não dá para deixar um sonho, não dá para deixar esse chamado morrer. Então, a gente vai executar o que está sendo chamado. Mas é bem administrável. Bem administrável, bem tranquilo. Acho que é isso que é o foco. Mas você vai pegar uma rotina... Agora, falando de curiosidade aqui. Você vai pegar uma rotina de gravar tudo no fim de semana? Porque tem gente que faz isso. Produz conteúdo assim. Chega domingão, escreve o roteirinho, os tópicos, grava tudo no domingão ali para a semana. Sim. É que exatamente quando você pensa no... Você programa a publicação e está tudo certo. E quando você pensa, por exemplo, numa agenda... É um processo. Aí o gestor já falou. Você tem um processo. Isso é. Isso é o cantinho de um processo. Aí você tem um processo. Tem um processo de criação da ideia. Tem um processo da diagramação. Tem um processo da geração da arte. Tem um processo da validação, se isso está legal ou não. Da programação da postagem. Tudo isso aí. Aí o que acontece? Como é que a gente trabalha hoje com o time? A gente... A gente define um calendário. Como é que a gente vai trabalhar naquela semana ou no mês. E eu começo a trazer algumas ideias, escrever um pouco sobre o que eu vou querer falar. Que movimento eu quero criar dentro das pessoas. Eu olho sempre assim. Que movimento que eu vou criar nas pessoas nessa semana? Movimento de questionamento, de reflexão. Mas como? Pô, vou perguntar se ele está na carreira certa. Como que eu posso fazer isso aí? Pô, eu vou falar sobre essa ferramenta. Aí crio o planejamento. Aí coloca dentro de uma esteira. Aí acontece. O pessoal vai trabalhando, vai fazendo a entrega. Aí eu faço uma parte. Aí tem minha esposa me ajudando e faz outra parte. Aí tem outro amigo que está ajudando e faz outra parte. Tem o Fábio que está me ajudando lá. Tem o Thiago. O pessoal vai entrando junto. E a gente vai criando esse processo. É bem como uma agência faz. Então, chegando no final, o que vai acontecer? Um outro sub-negócio que vai acontecer. Eu vou ter geração de infoprodutos. Eu vou ter geração... Uma agência que vai estar trabalhando junto. Cuidando da minha marca. E com isso, depois, se concretizando, ficando bacana. Por que não o negócio começar a evoluir de uma forma interessante? Isso aí é futuro. A gente não está com foco nisso aí. São desdobramentos. São desdobramentos. É curiosidade. Por exemplo, o Canaveral vai ser tipo uma identidade só do podcast. A marca Canaveral. Sim, podcast. Só para o podcast... Podcast... Só para o podcast. Aí você vai trabalhar em cima do teu próprio nome. Isso. Só podcast. O Canaveral Podcast. Esse canal, essa plataforma de lançamento. do pessoal ir para o mercado de tecnologia e para dentro dos mercados que ele trabalhar também. Vem cá. E aí, como é que foi a sua primeira vez? Foi a primeira vez que você está no podcast, né? Primeira vez. E antes de gravar o seu, que é o próximo. Eu vou te falar uma coisa que parece que eu já fiz a vida inteira. É, cara. Você está de boaça, né? Sossegado, cara. Sucesso na massa. Vai ser um sucesso. Lógico que está fazendo com a gente aqui. Se for ruim. Se for ruim. Não, com certeza. Guiado por um entrevistador bacana que nem você aí. Ah, cara. É que eu sou bem foda, né? Não sei. E modesto. Tira a perna aí, né? Tira a perna aqui. Tá bom. Ele já foi tirar a perna. O cara estragou. Achei que ia rolar alguma coisa. Cara, valeu. Teve vindo bater o papo aí na correria. Não nem almoçou para vir aqui bater esse papo comigo. Eu estou felizão que você está aí com a gente. Fábio, você. Um astral lá em cima. É super divertido. A gente gosta até. A gente produzia aqui um de comédia também. A gente gosta desse clima... Zueira. Da zoeira, cara. Eu não consigo ser sério. Eu já perdi tanta coisa na vida por ser meio avacalhado. Muita coisa. Mas isso aí é papo do outro dia. Valeu. Você gostou do papo? Isso aí, meus queridos. Dá aquele joinha, porque o algoritmo entende que você está curtindo. E se inscreve também no canal, porque 80% da galera que assiste, 83% da galera que assiste, não se inscreve. Você vê que sacanagem. Se inscreve, custa nada. É só apertar. E se quiser ainda, curtiu? Vai lá no sininho para ativar as notificações. Tá bom? Meus queridos, sucesso. Valeu, galera. Valeu.